Saudações Santistas, bem-vindo ao canal, as últimas do peixão. E antes que comece esse vídeo peço que deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E aproveite e já se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notícias atualizadas diariamente sobre o nosso peixão. Então vamos para o vídeo. Bom nação sem enrolação vamos a essa notícia que vem do site bolavip.com, e diz que Rueda é convencido e Santos negocia com trio de reforços qualificados. Isso mesmo nação Santista, e os nomes foram divulgados pela diretoria do peixão. O presidente entende que é necessário qualificar o elenco para a temporada 2022 e a pressão piorou após a torcida do Santos ficar muito frustrada com o fracasso da negociação envolvendo Natan. Que estava contudo acertado para ser jogador do peixe. De última hora, o negócio não aconteceu e o atleta foi contratado pelo Fluminense, que aceitou pagar cerca de 500 mil reais de salário, além de um milhão de reais pelo empréstimo junto ao Atlético Mineiro Pessoal. Sem perder tempo, Edu Dracena e companhia buscam novas opções. Há três nomes no radar nesse momento. Ricardo Goulart, Andrés Ricauti e Guilherme Guedes. Os dois primeiros seriam reforços para o sistema ofensivo. Goulart pode atuar em várias opções e até já jogou de centroavante. Ricauti é mais um meia, que tem como ponte forte o passe. Já esteve próximo de defender as cores Santistas em 2020 e também em 2019 na ação. Andrés Rueda tem conversado diariamente com Dracena a fim de resolver essas situações pendentes. Ambos sabem que a torcida já não tem praticamente nenhuma paciência com essa demora por reforços. A ideia do departamento de futebol é ter um jogador de renome, mas que esteja dentro do orçamento financeiro estipulado no final da última temporada. Ricardo Goulart já foi cogitado em vários times, mas não conseguiu chegar a um acordo com nenhum. O Santos surge como bastante interessado e as conversas serão intensificadas. Já Guilherme Guedes de 22 anos, é um lateral esquerdo tido como muito promissor no Grêmio e o Peixão quer contratá-lo para este ano. Então nação, essa foi mais uma notícia do Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário que sempre é muito bem-vindo por aqui. E deixar o seu gostei. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.